Todas as peças já foram invernizadas, então, ó, isso aqui é um lenço umedecido, se for limpar, não sai, ó, tá bem umedecido esse lenço umedecido, ó, não sai. Eu vou pegar uma tagzinha aqui, ó, que ela não foi invernizada. Ó, tá vendo? Começou a sair o nome, ó, se eu limpar, ó, o que acontece? Some o sombreado. Aqui, como foi invernizado, isso não acontece, tá, ó, não sai. Então, por isso que é bom invernizar. Ó, a peça tava igual, ó, tá vendo? Começou a mudar. Então, por isso que eu gosto de invernizar todas as peças, que agora eu vou entregar esse daqui. Se acontecer de cair uma poeirinha, alguma coisa, e a mamãe quiser passar um paninho, a peça vai ficar bonita. Certo? Ficaram assim, ó.